Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar Eu só sei que falava, cheirava e gostava de morrar Sei que tinha tatuagem no braço, dourada no dente Minha mãe se entregou a esse homem perdidamente Assim como ele veio, partiu, não se sabe pra onde Que deixou minha mãe com molhar cada dia mais luz Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido cada dia mais curto Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me no manto Me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo E por não se lembrar de acalantos a pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Lembro um sorriso, um paraíso que eu tive a seu lado Lembro a saudade que hoje invade os dias meus Para o meu mal, lembro a final e triste adeus Sou agora no mar Dessa vida, o fato é vagar Onde está o seu olhar? Onde está seu sorriso e a todo lugar? Eu devia sorrir, eu devia Para o meu padecer oculta Mas diante de tantas lembranças Me ponho a chorar Minha mãe não tardou a lamentar Toda a vizinhança A mostrar que ela estava bem mais Que uma simples criança E eu não sei bem se por ironia Ou se por amor Resolveu me chamar com o nome do nosso Senhor Minha história é esse nome Que ainda hoje carrego comigo Quando vou marimbar Quando vou marimbar, viro a mesa Perro, bebo e perigo Os ladrões e as amantes Meus colegas de copa e de cruz Me conhecem só pelo meu nome De menino Jesus Vai amanhã 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 O que é isso?